Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, PagSeguro, duas máquinas de cartões, as maquininhas do PagBank em promoção, e olhem, recheado de benefícios as maquininhas, e olha que top, a Smart e a Plus, duas máquinas lindíssimas em promoções. Para você que é autônomo, para você que usa maquininha de cartão aí no dia a dia, chegou a sua vez com o PagBank, PagSeguro, aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, você já deve ter visto vídeos no nosso canal falando das maquininhas do PagBank, do PagSeguro, tem uma promoção aí rolando nas duas maquininhas, que é por pouco tempo, ou seja, não tem muito a pensar não, é ver, gostou, comprou, né? E essas maquininhas, como você está vendo aqui, a Plus, ela é muito legal porque você não tem a necessidade de usar um celular. Ela mesmo, você aciona aqui o Power, vai ligar a maquininha, e as transações são feitas direto na maquininha. Pode que a minha está novinha, nem tirei o adesivo aqui do plástico que fica aqui em cima. E aqui você vai inserir o cartão de crédito, tá? E fazer as operações nela justamente aqui. Aqui passa a tarja, caso dê algum probleminha em inserir o chip, também tem a tarja aqui. Logo aqui ela vem Moderninha Plus, tá? E as configurações da maquininha, que é um luxo, que é muito top, top, topíssimo, tá? Na caixinha, nós estamos em ritmo de São João, né? Então a caixinha está aqui junto com o chapéuzinho. Cinco anos de garantia, tem aqui o conteúdo da maquininha, tem o chip janela também, tá? E as informações da máquina dentro, também na caixinha, você vai abrir aqui, né? Tem aqui o carregador dela, deixa eu mostrar pra vocês. Carregador bonitinho, olha aí, tá vendo? Carregador dela tranquilo. Show, vem aqui na caixinha, deixar aqui. E as informações da maquininha, dessa Moderninha Plus aqui. Show de bola pra vocês, tá certo? O preço dessa Moderninha Plus, ela tá saindo por R$ 238,00 em 12 vezes R$ 19,90. E você recebe 156 de reembolso. Ou seja, a Moderninha Plus custará pra você, por equivalente, apenas R$ 82,80, tá certo? Essa é a Moderninha Plus. Vamos ver o que ela tem de bom nessa Moderninha Plus 2, tá? Zero de taxa nos primeiros 30 dias, ou até R$ 1.500, após a promoção no débito, custará R$ 1,99, tá? Você pode receber o dinheiro na hora, a bateria dela é de longa duração, a entrega dela é rápida e grátis. O cartão da conta internacional é grátis. Se você não tem nenhuma conta no PagBank ainda, você vai abrir uma conta, vai receber o cartão da conta grátis também, sem pagar nada. Você pode parcelar em até 18 vezes e receber tudo na hora. A conta digital é grátis também. Gente, a Moderninha Plus, ela é perfeita pra quem é MEIs, profissionais, autônomos, estabelecimentos como salão de beleza, estúdios, tatuagem, clínicas e estética, já que ela pode ser compartilhada com até 6 profissionais e cada um recebe direto na sua conta do PagBank. E ela já está com a tecnologia por aproximação pro Pix, ou seja, a Moderninha Plus 2 já vem com a tecnologia avançada junto à maquininha. Pagamento por Pix, por aproximação NFC e já vem com chip e plano de dados grátis. E você envia o comprovante por SMS caso o cliente queira, né? E você pode ganhar dinheiro ainda vendendo recarga de celular com a maquininha do PagBank, exatamente assim. Claro, Tinho e Vivo, você pode vender recarga de celular, né? Na Moderninha Plus 2 e não pague nenhuma taxa. Ganhe 2% de comissão por recarga feita. E receba a comissão em 2 dias na sua conta do PagBank. Eu vou simular pra vocês aqui, a venda com a maquininha, tá? Por exemplo, R$1.500, tá ok? R$1.500 e vou colocar aqui no crédito, tá ok? À vista. Então, por exemplo, no crédito à vista, você poderia receber, ó, só pra que você veja, pra 30 dias seria, mas no crédito, na hora você vai ganhar R$1.425,15. Em 14 dias R$1.440,15 e pra 30 dias R$1.452,15, tá? Na hora, no débito, é cobrado R$1.99, tá? À vista. Crédito, na hora, é cobrado R$4.99, tá? Pra 14 dias, é cobrado R$3.99, tá? E pra 30 dias, é cobrado R$3.19, ok? E as bandeiras que são aceitas pelo PagSeguro, Mastercard, Visa, Elo, America Express, Cabal, Hipercar, Hiper, Alelo, Sodexo, TIC, VR, Bain e Diners Club. Lembrando que algumas bandeiras precisam ser cadastradas pelo estabelecimento, tá ok? Certo, gente? Agora vamos conhecer um pouquinho a Moderninha Smart, tá? Essa lindeza aqui, olha que bonita. Essa aqui é top, hein? Olha que bonita, vem com a bobina pra você fazer a operação dela. Muito bonita essa maquininha, essa daqui eu acho linda. A maquininha aqui, ela é esbelta, né? Olha que linda, né? Olha a beleza da maquininha. Show de bola, top, né? Essa daqui realmente é um luxo de maquininha. Todo mundo quer ter uma dessas. Vamos ver a promoção dela também. Agora, veja o preço dessa Moderninha Smart, que é um luxo também, top, top, top. Veja. A Moderninha Smart, ela é a mais inteligente e completa pro seu negócio. Ela tá custando, só pra você ter ideia, R$478,80 em R$12,39,90. Você receberá um reembolso de R$120,00. A Moderninha custará, então, pra você R$358,80. Ou seja, essa mega maquininha, top, 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 com bobina. Um luxo de maquininha, lindíssima. Ela faz tudo por R$358,80. Zero taxa também nos primeiros 30 dias. Ou até R$1.500,00 compras feitas na maquininha, né? Após a promoção no débito, custará R$1,99. Você pode receber o seu dinheiro na hora. Duas vezes mais a bateria dura nessa maquininha. A entrega é rápida e grátis. Cartão da conta internacional é grátis também. Se você não tem conta no PagBank, também recebe um cartão grátis aí pra você, tá bom? Você pode parcelar em até 18 vezes e receber tudo na hora, junto na conta do PagBank. Essa maquininha, ela é completa. Veja o que ela tem de funcionalidade. Dá uma olhadinha. É boa pedida para a frente de caixa, né? A Moderninha Smart, ela recebe pagamentos no crédito, no débito. E por que recode? Com rapidez e agilidade. Ela possui design moderno, conexão Wi-Fi, chip 4G e Bluetooth. Tela de sensível ao toque, câmera integrada. É, pagando com QR Code é zero taxa na sua conta na hora, né? Muito legal. Show de bola. Você também pode fazer recarga de celular aqui, pessoal, e ganhar aí 2% de comissão. Claro, Vivo, Oi, Tim, Algar, Telecom, entre outras mais, tá certo? Dá uma olhadinha na ficha técnica dessa maquininha. Bateria até 10 horas de duração, câmera integrada, 5 megapixels com autofoco e flash em LED. Conectividade Wi-Fi, 5G, chip 4G e Bluetooth. A dimensão dela que eu estou mostrando para vocês aqui, a garantia de 5 anos. Peso, 435 gramas. Teclado, touchscreen, tecnologia NFC, visor colorido e touchscreen, voltagem bivolt, tá? Junto com ela vem os adesivos da bandeiras, né? Que são aceitas na maquininha. Bobinas, carregador e tomada, manuais e película de acessibilidade, tá? Gente, ela está custando R$ 438,00, R$ 12,39,90. E você vai receber um reembolso de R$ 120,00. Então, a moderninha custará R$ 358,80, equivalente a R$ 12,29,90. A promoção é válida até o dia 30 de junho, então. Tem que correr antes que acabe a promoção. Eu vou deixar um link das duas para você, que é o link do nosso canal para vocês aqui poderem pedir a maquininha com maior segurança e o envio dela para vocês aí pelo PagSeguro, tá? Então, caso vocês queiram uma maquininha como essa igual às minhas, essas duas são as minhas, eu tenho todas, na verdade. Eu fiz uma coleção de maquininhas do PagSeguro. Cada vez que eles lançam uma maquininha, eu vou lá e compro uma maquininha diferente. Então, caso você queira uma maquininha como essa, abrir uma conta no PagBank e é sem tarifa nenhuma, tem investimentos, cartões de crédito como esse. Você pode fazer investimentos e também ter um cartão de crédito como esse daqui sem anuidade. É um cartão classic internacional do PagBank. E para o seu negócio tem empréstimo também, viu? Você pede a maquininha, faz as transações com ela e recebe uma proposta do PagBank para liberar um empréstimo para você caso queira. E o cartão de crédito deles também não tem anuidade nenhuma, um cartão Visa Classic. E caso você queira pedir o cartão de crédito e estiver disponível para você, você pode solicitar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então dessas informações, dessa promoção do PagBank. Caso queira uma das duas, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo. O Danilo está mostrando como que você vai ver o link aqui embaixo do nosso vídeo. Só clicar aqui nesse botãozinho, vai aparecer o link para vocês solicitar aqui. No caso, a abertura da conta do PagBank, por indicação nossa do canal para vocês, eu tenho o cartão de crédito. E quem sabe você clica no link, é aprovado também no cartão de crédito. O link vai ficar aqui para você do cartão de crédito e o link das duas maquininhas e das outras maquininhas, caso queira, do PagBank também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Augusto César, um grande abraço. O Andrei, um abraço. O Igor, Headstone, um grande abraço. Felício Rosário, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.